Scott, por que, por que, por que, é pessoal, sonho de novo. Scott fez mais uma alteração e dessa vez só uma, vai ser vídeo super rápido. Agora um pouco eu fiz a mudança da criança chorona, dos animatronics, dos paper animatronics, dos telos de papel, e da Chica do 1, e dessa vez ele transformou logo o Freddy do Final Fantasy 1 em versão Adventure, como se pode ver. Então, tá concluído o Final Fantasy 1, todos transformados em plush, Freddy, Pony, Chica, Foxy e Golden Freddy, todos do Final Fantasy 1, transformados em plush, certo? Do Final Fantasy 2 também, né, Freddy, Foxy, Toy Chica, Toy Freddy, a Toy Foxy, Mango, Toy Bonny, Puppet, Balloon Boy, Balloon Girl, Shadow Bonny, Shadow Freddy, Old Bonny, aqui, ou Chica, os papers, a criança chorona, do Final Fantasy 3 só falta Phantom Freddy, e do Final Fantasy 4 só falta Nightmare Chica e Nightmare Foxy. Bom, gente, mais um vídeo, certo? Esse foi o vídeo, a alteração de Freddy, Final Fantasy 1, deixa aqui em like que ajuda demais, comentem aí, é, próximo vocês aí, os Nightmares. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, seja bem-vindo, curta a parte do canal do Facebook, me siga no Twitter, link na descrição, e até o próximo vídeo, e fui!